O Senhor está feliz, a alma está feliz E passando Jesus outra vez no mar Para o outro lado Ajuntou-se a Ele uma grande multidão E Ele estava junto no mar E este é um dos principais da Cina Bola Por nome do Jairo E vem do prosposo a seus céus E falava-lhe muito dizendo A minha filha está morrendo Ajuntou-se a Ele uma grande multidão Mas a minha esperança Jairo depositou no Mestre a confiança Mas a sua filha estava quase a morrer Mestre Socorro era preciso Mas a sua filha está morrendo Mestre Socorro é preciso E Jesus disse Mestre Socorro é preciso 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 E a água e a energia Mestre Socorro é preciso Mestre barriga Deus hoje vai Uma história De quem chegou aqui sem vida Vai dar uma ordem Vai entrar na tua família Porque este amor Tu vai ressuscitar Não tem mais Deus não tem É o teu mestre Hoje vai na tua frente Sim, cara Ele chegou no ambiente E uma ordem Em quem parar Olha a ordem Levantar Eu vou lá Levantar Eu vou cumprir Levantar Vou lá Levantar Vou te ajudar Levantar Portinhos Eu vou mudar Só teu Deus Estou mudando E você tem que levantar 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 E faz a obra Levantar Levantar E ressar Agora Levantar E ressar E agora Receba força Receba alegria Receba amigo Receba ousadia Não se desistem, olha Eu vou fazer Eu vou ressuscitar Não te surpreender Receba a vida Receba a graça Receba o alimento Vem por a tua casa Receba o povo Receba o meu A ordem e a colhada Me manda Me manda a cama assim 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 Ele está chegando Vida, vida, vida Vida, vida Vida O espírito de morte Bateu e retirada Porque chegou O todo da vida Ele chegou Receba a vida A mãe Só que o Brasil Vida